Fala galera, e aí beleza? Como é que estão vocês? Gente, acho que pela décima vez, sei lá quantas vezes tem aí o vídeo mostrando o Billy E assim, eu vou colocar aqui no YouTube aqui, novamente, como que é o Billy, o tamanho do Billy Que ele tá no triciclo, em casa As pessoas, elas de madrugada, ou horas da noite aí, não tem hora Elas perguntam, deixa eu ver como é que é o boneco, que tamanho que é e tal Então vou colocar esse vídeo aqui, pra novamente esclarecer O boneco tem 80 centímetros de altura, é um boneco ventríloco Acende o olho, move o olho pros lados, abre a boca, é igual o do filme Todo feito em fibra de vidro, o corpo é fibra de vidro As mãos desse aí, não é em fibra de vidro E... A bicicletinha, não vai junto com o boneco Porque eu tive que mandar fazer esse bicicleta Porque, bicicleta não, esse Velocípede, né? Porque o Velocípede Bandeirantes, um antigo, tá custando 1.500 reais E antes de você ter que reformar ele, eu achei um absurdo Aí encontrei um cara aqui em Bauru que teve a manha de fazer e ficou bom O cara é coisado Então, tá aí o videozinho aí que eu fiz ontem à noite pra mostrar pra uma pessoa tão interessada E aí fica aí pros próximos que quiserem ver o vídeo, tá bom? Gostou aí, dá um like se você for fã do filme em Jogos Mortais Tá ok? Então é isso aí, um abraço pra todo mundo Assiste aí, dá um like aí, aquele joinha E fiquem com Deus, obrigado por ter assistido Tchau Ó, esse aqui é o Bilha Ele mede 80cm, tá vendo? Ele tá na minha bicicletinha É esse aqui que eu fabrico Move os olhos, acende os olhos, mexe a boca igual no filme Tem um vídeo dele no YouTube Eu fui com ele no cinema e tal Tá vendo? É um boneco ventríloco, entendeu? Obrigado por ter chegado até o final do vídeo Deus te abençoe Meu contato apareceu aí, então É isso aí Muito obrigado Tchau